Num apartamento, perdido na cidade Alguém está tentando acreditar que as coisas vão melhorar Ultimamente, a gente não consegue ficar indiferente Debaixo desse céu, no meu apartamento Você não sabe o quanto doei, o quanto me aproximei De lar a terra, as luzes da cidade Não chegam nas estrelas Sem antes me buscar E na medida do impossível Tá dando pra se viver Na cidade de São Paulo O amor é imprevisível Como você E eu E o céu O amor é imprevisível E na medida do impossível Tá dando pra se viver Na cidade de São Paulo O amor é imprevisível Como você E eu A cidade de São Paulo Onde te andas, te desprezando Te achar de ela, é certo de andar Sem elevador, a cara feia de seu ladrão Te enrola ainda, te enrola, te enrola Te enrola ainda, te enrola Te enrola ainda, te enrola Te enrola ainda, te enrola Te enrola déjà, te enrola Oh, 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 oh